Música Saí meu samba O ano inteiro Muito obrigado Comprei surdo E tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Era só o que eu queria Minha escola Estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jogou Desfilar pra mim Mas chegou Ela não desfilou Eu chorei Eu chorei Pra menina Eu chorei Não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei Eu chorei Eu chorei Cada capocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Pra mim Minha escola Minha escola Estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sitim Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval Ela não Ela não Não Desfilar Não Desfilar Eu chorei Da menina Eu chorei Não pensei Que mentira A garocha Que eu tanto amei Mas chegou O carnaval Ela não Que beleza, hein? Desfilar Eu chorei Da menina Eu chorei Não pensei Que mentira A garocha Que eu tanto amei Eu não pensei Que mentira A garocha Juro que não pensei Não pensei Que mentira A garocha Que eu tanto amei Que mentira Eu tô Que mentira A garo fria Que mentira Eu quatro Obrigado.